A economia brasileira cresceu 1,2% no segundo trimestre de 2022 na comparação com os primeiros três meses deste ano. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e confirmam as expectativas positivas da recuperação econômica após pandemia. O grande fator que levou a essa recuperação foi justamente a redução em dois principais fatores, que foi o combustível e serviços e alimentos. Isso fez com que houvesse uma redução e essa redução veio mostrar para nós o que nós poderíamos utilizar como ferramenta para melhorar cada vez mais o PIB. Temos que ressaltar o seguinte, que durante todo esse período de crise o Brasil foi um dos países que mais cresceu, cresceu até mais do que os países desenvolvidos. O resultado do avanço na soma de todos os bens e serviços produzidos no país é a quarta variação positiva consecutiva do PIB brasileiro. De acordo com a análise dos economistas, o crescimento registrado no segundo trimestre foi impulsionado pelo setor de serviços e a indústria, mas a agropecuária não acompanhou o mesmo desempenho. O setor de serviços e o setor da indústria, a indústria abriu, se você observar bem, se nós observarmos com uma clareza melhor, o setor da indústria começou a aparecer dentro desse processo e distribuir emprego, começou a aparecer os empregos. Isso teve uma retomada, não foi longa, mas foi uma boa retomada dentro do processo econômico. O que tem desfavorável foi a questão agrária. A agropecuária teve um decréscimo em torno de 1,7% daquilo que estava previsto até o final de 2022. O impacto da recuperação econômica ainda é lento no Amapá. Para o economista Arlindo Tavares, a falta de infraestrutura no Estado trava o crescimento dos potenciais do nosso desenvolvimento. Nós não temos uma infraestrutura. Se nós tivéssemos uma infraestrutura capaz de transformar os nossos produtos, porque nós temos produtos de qualidade. Por exemplo, você chega na feira do agricultor, você vê farinhas, produtos, alimentos, tudo produto dentro da feira do agricultor, que são produtos de qualidade, mas a gente não vê esse produto de qualidade no nosso supermercado. Então nós temos que importar esses outros produtos, daí vem com custos maiores. Mesmo não acompanhando o cenário promissor da economia, algumas projeções podem refletir no poder de compra dos amapaenses. A expectativa é que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, principal indicador da inflação, chegue a 4,5% até o final deste ano.